Eu tô te fazendo essa filmagem aqui a parte, pra ver se tu consegue uma castração pra essa gatinha e pra uma cadelinha. Essa branquinha aqui, tá? Porque a pessoa tá com a mãe com Alzheimer, perdeu o benefício do marido e tá precisando de um apoio, a dona Gislaine aqui, tá? Então, é isso aí Paulo, depois a gente fala, um abração.